e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática bom pessoal hoje mais uma vez né quero tá passando informações para vocês né informação de catálogo né atualizado né é hoje eu quero tá compartilhando com vocês sobre essas moedinhas de 5 centavos né como vocês podem ver aí as moedinhas 5 centavos do plano real né vocês podem ver aí o plano real convenção monetária padrão real primeira família 1994 essa data que foi começou o plano real beleza pessoal bora aqui para voltar aqui para as moedas né quero tá informando para vocês né que essa moeda era moeda de aço inox né de aço inox como vocês podem ver aí 5 centavos né é o peso dela 3,27 gramas né 21 milímetros né então pessoal para você que às vezes está começando agora na numismática é fácil você saber se a moeda é baixa tiragem entendeu muito fácil e confere em suas moeda né a que der menos moeda na que dá aquele ano é que tem menos tiragem para você ver ó na vez nem precisa de catálogo para tu ver para vocês verem ó olha aqui esse esse monte de moeda aqui ó são as moeda de 94 né 95 97 e quantas tem 96 tem uma aí já dá de vocês ver que essa moeda aqui ela moeda com baixa tiragem então isso quer dizer o que agrega valores né e às vezes ela não tem nenhum defeito mas ela aonde agrega valores beleza pessoal como vocês podem ver aí ó é uma pequena uma pequena moeda é um grande valor ninguém faz conta mais dessas moedas quase né 96 1996 como vocês podem ver eu vou resumir esse vídeo aqui ele ser bem curto beleza pessoal e ela teve uma tiragem aí de a 111 milhões de tiragem 600 mil moeda né ao contrário das outras que deu 200 pouco né a 94 mesmo deu mais de 700 milhões de unidade de moeda dessas beleza pessoal então essa aqui foi aqui de 5 centavos desse da primeira família né aqui deu menos tiragem foi essa de 96 então por ela ter sido a tiragem baixa né então elas estão sumindo né então é difícil de você encontrar moeda dessa aí o que que acontece agrega valores beleza pessoal como vocês podem ver aqui junto nesse monte aqui tem a de 97, 94 né tem um monte aqui ó pra vocês verem e 96 ó olha o tanto que tem isso é uma dica aí pra você que a vez não tem catálogo e dá uma garipada nas suas moedas e você não acha ou então acha bem pouco né de algum ano como essa de 1996 né no meio de tantas essas as outras aqui ó só tem essa de 96 beleza bora lá pros valores pessoal vamos que por valores aqui eu vou posso ter aqui pra vocês aí ó como vocês podem ver 5 centavos em 1996 né em 1996 o valor dela MBC não tem né não consta aqui MBC mas tem o valor dela aqui é soberba né 25 reais e FC 35 reais só pra vocês verem a diferença de valores essa aqui de 97 né é 97 já deu uma quantidade boa de moeda né e a quantidade de 235 milhões de unidade né então ó a diferença 6 reais né e 15 reais FC então é isso aí pessoal esse é o meu vídeo de hoje que eu tenho aqui pra estar apresentando pra vocês vídeo informativo né mostrando o que eu tenho e mostro também o que não tem eu posso estar mostrando aqui pra vocês em catálogo coloco uma como referência e mostro a outra de catálogo pra vocês quem sabe às vezes você tem a moeda né que agrega valores e não sabe beleza pessoal é isso aí muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau